A EMATER desenvolve projetos sociais nos municípios através dos grupos de mulheres. Nós conhecemos o grupo União Feminina de Charqueadas, um grupo unido, animado e cheio de energia. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver. No quadro Janela Rural, como obter indicação geográfica para vinhos? Dia de campo sócio-assistencial é realizado no município de Serrito. 42ª Expo Inter é lançada em Porto Alegre. Na Receita da Semana, na Agroindústria Figueirinhas, em Capão do Leão, vamos aprender a fazer a rosca de coco. O Rio Grande Rural é exibido no domingo, às 7h30 da manhã, na TVE e nas emissoras parceiras TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Você também pode assistir através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br ematerrs.